E aí galera, eu precisava pegar mais um bichinho desse aqui, capturar mais um para estar mostrando aí para vocês, porque no vídeo passado, no outro vídeo que eu peguei um desse aqui, eu falei o nome dele lá e falei que ele tinha vários nomes científicos, quando na verdade o nome científico é Próximo Cancrivulus, agora ele tem vários nomes popular, ele é um bicho aí que tem vários nomes popular, conhecido como mão pelada, cachorro do magro, urso lavador, guax, guaxiní sul-americano, em outros países, ele é conhecido como, por nome de racon, nos Estados Unidos, por exemplo, minha tia mora lá, e ela falou para mim que lá é conhecido como racon, isso aqui é um bichinho que ele é de hábito noturno, ele estava aqui estragando aqui o plantiozinho de banana, e ele tem, como eu disse, ele tem hábito noturno, a gente só, é muito difícil ver esse bicho na natureza, porque ele só sai mais à noite para caçar comida, um bicho aí que é bem agressivo, o vídeo que eu fiz com o outro aí, eu consegui segurar ele mais de perto, pegado no pescoço dele, mas é um bicho que, bem agressivo, ele cortou meu braço, esse aqui eu não vou pegar não, vou fazer, está fazendo aqui a soltura, vou afastar um pouco aqui da armadilha, e eu vou estar fazendo a soltura dele para você estar vendo aí, para você acompanhar aí a soltura dele, então aí eu peço a você, se você não viu o outro vídeo lá, só procura aí no canal que você vai encontrar, onde eu seguro o outro lá, eu seguro com ele, eu fico com ele pegado pelo pescoço, e peço aí o seu like, se você gostar do vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, para estar nos ajudando, e como eu disse, o nome científico dele é Próximo Cancrivulus, ele tem o nome científico de Próximo Cancrivulus, mas também é conhecido por vários nomes populares, aí galera, estamos de volta aqui, amarremos uma corda ali na tampa ali da armadilha, o meu sogro vai levantar ali, eu estou aqui, estou na expectativa, estou com medo dele vir me atacar aqui, quando levantar, porque ele é meio agressivo esse bichinho aí, o meu sogro queria pegar ele aqui, mas não ia me arriscar não, ele é meio, é um animal que, se ele se sentir ameaçado, ele morde, é um animal que pode contrair também o vírus da raiva, ele pode passar o vírus da raiva, então é melhor, é melhor evitar, vai erguendo ela devagarzinho aí, ele vai erguer ali, e fazer com que o bicho saia dali dentro, levanta ela e tu amarra, passa uma volta seca, olha aí galera, o bichinho está saindo ali, olha só, olha aí galera, melhor do que matar, é fazer isso aqui, fazer essa ruptura, se é um macho, esqueci de falar para vocês, ele é macho, então é isso aí, em vez da gente matar, está estragando aqui as bananas, mas é melhor a gente preservar os animais da natureza, animal que, eu creio que deve estar em extinção aqui, em algumas regiões do Brasil, eu creio que deve estar em extinção, porque a gente veio falar pouco desse animal, como eu falei aí, o nome científico é Próximo cancrivoros, queria corrigir, do outro vídeo que eu postei aí no canal, que eu falei que ele tinha vários nomes científicos, na verdade é Próximo cancrivoros, nome científico, estamos juntos, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos. Próximo cancrivoros,